A CIDADE NO BRASIL Se teu coração estiver em paz Bem contente, alegre e sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco-íris cada nuvem traz Se o viver é de luta cheio de amargor Mostra afeto aos aflitos, age em seu favor E de tudo que sofres tu te esquecerás Fluirás, goza e calma se tiveres paz Se teu coração estiver em paz Bem contente, alegre e sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco-íris cada nuvem traz Vem após negra noite, aurora matinal Fica o céu mais brilhante após o temporal A esperança não percas, tudo vencerás Fugirão as tristezas se tiveres paz Se teu coração estiver em paz Bem contente, alegre e sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco-íris cada nuvem traz Verás que um arco-íris cada nuvem traz Valoriza a afeição Se você nunca chorou Valoriza a gratidão Se o irmão nunca ajudou Valoriza o incentivo Se jamais sozinho ador Eu não creio Que você saiba mostrar Amor Amor Valoriza o sorrir Se você nunca chorou Valoriza a salvação Se perdido Se perdido não se achou Valoriza quem me guia Seja mais sozinho ador Valoriza quem me guia Eu não creio Que você saiba mostrar Amor Amor Se soubesse Amor Que o Senhor por nós mostrou Se deitou sem compreender O que Ele planejou A Maria, seu irmão Com mais puro e terno amor E seria mais feliz Compartilhante amor Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua fara, o teu cajado me consola Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua fara, o teu cajado me consola O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me guia nos caminhos por onde vou passar Ele me mostra os verdes campos do seu reino Que um dia eu vou morar Habitarei na casa do Senhor por longos dias Verei na face espelhada Toda uma alegria por ser mais uma Filha amada do meu Pai do céu O Senhor é meu pastor Ele é meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me imansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma E guia-me pelas veredas da justiça Por o amor do seu nome Ainda, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte Eu não temeria mal algum Não temeria porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me guia nos caminhos por onde vou passar Ele me mostra os verdes campos do seu reino Que um dia eu vou morar Habitarei na casa do Senhor por longos dias Verei na face espelhada Toda uma alegria por ser mais como o filha amada Do meu Pai do céu Senhor, não me deixes Estão só Porque sozinha não sei andar De mim, Senhor, tem dó Com teu carinho vês me guiar Pois na estrada Há tanta coisa Que atrapalha Meu caminhar Por isso peço Não me deixe só Pois na estrada Há tanta coisa Que atrapalha Meu caminhar Por isso peço Não me deixe só Senhor Senhor, não me deixes tão só Porque sozinha Não sei andar De mim, Senhor, tem dó Com teu carinho Com teu carinho Não me deixe só Não me deixe só Pois na estrada Há tanta coisa Que atrapalha Meu caminhar Meu caminhar Por isso peço Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Se a minha fé For adiante For adiante Como se vai Nunca avogar Se houver montanhas No meu caminho Jesus garante Jesus garante Meu caminhar Se tua vida É tempestade Teus sentimentos Se vão ao mar Teu vento forte É calmaria Se em tua vida Se em tua vida Jesus entrar Acende Todos teus passos Nas pegadas De Jesus Teus pecados Estão cravados No madeiro Da cruz Jesus Cristo É a vida Seu poder Vem Seu morte Seu apresco É o forte De eterna paz Jesus Cristo É a vida Seu poder Vem Seu morte Seu apresco É o forte De eterna paz Paz que eu tenho Paz que Jesus te dá Paz que eu tenho Paz que Jesus te dá Paz que eu tenho Paz que Jesus te dá Paz que eu tenho Se soubesses que Jesus contigo andando está Gozarias paz Gozarias paz Se soubesses que Jesus contigo sempre irá Gozarias paz Gozarias paz Se soubesses que Em paz Se soubesses que Jesus contigo andando está Gozarias paz Gozarias paz Se soubesses que Jesus contigo sempre irá Gozarias paz Gozarias paz Se soubesses que Te amo Te amo Se sensar Poderias Poderias Falar de amor Falar de amor É sempre um assunto principal Amor é sentimento Mais forte que o vento É como o aroma da flor Amor traz energia Que no peito Que no peito irradia Humidez se chama em quem ama Falar de amor Falar de amor É coisa que se ouve na igreja Na rua, no lar É algo tão sublime É algo tão sublime e irreal Amor deleita a alma E nos mantém a calma Também nos faz viver melhor Mas sou amor eterno Poderoso e majestoso Amor maravilhoso É o de Deus Falar deste amor Transborda minha alma De alegria Falar deste amor Me faz sentir um gosto divinal Amor que foi provado Exposto em uma cruz Emutilado em meu Jesus É benção imutável É força inabalável É puro, é sincero e verdadeiro É puro, é sincero e verdadeiro Perdido neste mundo andava eu Não senti o seu amor Esse amor que tão profundo Me envolveu Oh Senhor Como me amas Quero amar-te também Como Jesus morreu Um dia na triste cruz Eu quero morrer Para esse mundo, viu? E lá no céu Pra sempre viver Eis a minha vida Diante do teu altar Faça-se o teu querer Para te obedecer Quero aprender A ti amar A ti amar Onde estava eu, nem sequer imaginava Como grande era o amor de Deus por mim Oh Senhor, como me amas Quero amar-te também, como Jesus morreu um dia na triste cruz Eu quero morrer para esse mundo teu E lá no céu, pra sempre viver Eis a minha vida Diante do teu altar Faça-se o teu querer Para te obedecer Quero aprender A te amar Pois a Senhor As minhas mãos Pois tu sofreste maldição De tuas mãos Perdão ganhei E vida eterna alcancei Não haverá um dom maior Que o dom de amor Que Deus me deu Foi lá na cruz Que me salvou E seu amor Agora é meu Toma Senhor Toma Senhor Meu coração Por mim sofresti maldição De tuas mãos Perdão ganhei Perdão ganhei E vida eterna Alcancei Não haverá um dom maior Que o dom de amor Que Deus me deu Foi lá na cruz Que me salvou E seu amor Agora é meu Oh vem Senhor Viver em mim Por tua amor Por tua morte Viver em mim De tuas mãos Perdão ganhei E vida eterna alcancei Não haverá um dom maior Que o dom de amor Que Deus me deu Foi lá na cruz Que me salvou E seu amor Agora é meu É meu É meu É meu É meu Tempo de colher Tempo de colher Não é quimera Tempo de colher Fora da primavera Uma, uma colhas assim Cravos e rosas Do teu jardim Com amor Plantaste Com amor Cuidaste Hoje é teu dia Mamãe Tudo é alegria Mamãe A oração dos filhos Deus Que vivas Que vivas Pertinho De Deus Livre Podes andar Como passarinho Como passarinho Podes tu cantar Deus teceu teu ninho Uma, uma, uma Uma, uma colhas assim Gravos e rosas Do teu jardim Com amor Plantaste Com amor Com amor Com amor Cuidaste Hoje é teu dia Mamãe Tudo é alegria Mamãe A oração A oração dos filhos Deus Que vivas Pertinho De Deus Deus Podes então sorrir Lindo é teu caminho Certo é teu por vir Deus tirou todo o espinho Uma, uma, uma Uma, uma colhas assim Cravos e rosas Do teu jardim Com amor Plantaste Com amor Cuidaste Hoje é teu dia Mamãe Tudo é alegria Mamãe A oração Dos filhos Teus Que vivas Pertinho De Deus Que vivas Pertinho De Deus Pela fé Eu creio Que Jesus Que desceu Deixou Toda a sua Glória E sua coroa Tirou E sabendo Que podia Dar a salvação Veio Veio sim Para nos Libertar Que mais tem ele a fazer E perguntou Que mais tem ele a fazer Para mostrar O seu amor Que verdadeiro foi Que mais tem ele a fazer Que mais tem ele a fazer Que mais tem ele a fazer Embora você Se afaste Dele Muitos o seguirão Embora Tendo dado Tudo Incompreendido Foi Que mais tem ele a fazer Que mais tem ele a fazer E perguntou Que mais tem ele a fazer Que mais tem ele a fazer Para mostrar O seu amor Que verdadeiro foi Que mais tem ele a fazer Que mais tem ele a fazer Que mais tem ele a fazer Deu sua vida Por você Que mais tem Ele a fazer Jesus, Jesus pregado na cruz infamante do Calvário Vertiu o seu precioso sangue carmesim em forma de amargas gotas de seu corpo Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito E dito isso expirou Nada mais Nada mais tem Ele a fazer Pois tudo estava consumado O seu sacrifício foi para todos E você, que irá aceitar ou rejeitar a dádiva gloriosa do Calvário? Que mais tem Ele a fazer? E perguntou, que mais tem Ele a fazer? Para mostrar o seu amor que verdadeiro foi? Que mais tem Ele a fazer? Que mais tem Ele a fazer? Deu sua vida por você Que mais tem Ele a fazer? E você, que mais tem Ele a fazer? Que mais tem Ele a fazer? Que mais tem Ele a fazer? E você, que mais tem Ele a fazer? Que mais tem Ele a fazer? E você, que mais tem Ele a fazer?